Agora sim, perfeito. Então, essa forma de se fazer o loop, o salto de um ponto a outro do programa usando o GoTo, como eu disse antes, não é a mais bela, a mais elegante, a mais profissional. Então, nós vamos apagar. E vou recortar todo esse código aqui. E vocês lembram que, por padrão, o Pixie Compiler coloca isso aqui no nosso código. While True, abre chave, pula linha, fecha chave. Logo quando nós criamos o projeto. Esse While True é justamente a nossa estrutura de repetição. Ou seja, tudo que eu colocar aqui dentro desse comando While True, vai ficar sendo executado, vai ficar sendo repetido o tempo inteiro. Então, percebam o seguinte, o While é um comando de uma estrutura de repetição. Então, ele é uma estrutura. Isso significa que ele tem um início, que é marcado por essa chave aqui que abre, e um fim, que é marcado por essa chave aqui que encerra o While True. Tudo que eu colocar aqui dentro vai ser executado na ordem, e quando eu chegar aqui no final nessa chave, ele vai voltar e executar novamente. Então, todo aquele código eu vou colar aqui dentro. Eu gosto de dar um espacinho aqui para a direita sempre, dentro de toda a estrutura de repetição, deixar ela um pouquinho mais deslocada para a direita em relação à própria estrutura. E pronto. Como agora o nosso contador, ele está dentro de uma estrutura de repetição, dentro de um While True, ele vai contar de 0 a 9, e quando chegar aqui no final, ele automaticamente vai voltar e executar tudo novamente. Vamos compilar. E vamos testar para ver. Perfeito. Se nós executarmos no modo de depuração, vejam que agora está o While. E vamos testar para ver. E vamos testar para ver. E quando ele chega aqui no final, percebam que ele automaticamente volta ao início e executa tudo novamente. Então, essa é a forma como nós empregamos o chamado Loop Infinito, ou seja, o Salto Infinito. Ele sempre vai ficar executando aquilo, até, claro, que o microcontrolador seja desligado. E, para finalizar, vejam que o Loop Infinito, o While True, ele é muito importante, e a partir de agora, todos os nossos programas, todos, sem exceção, vão ter o While True. Por quê? Porque, olha só, quando você faz um programa, imagina que você vai fazer um programa de um microcontrolador para um microondas. Todo programa de microcontrolador, ele não funciona só uma vez e para, e morre, e dorme, não. Todo programa de microcontrolador, ele fica sendo executado o tempo inteiro. Ele não executa só uma vez. Imagina que você fez o seu programa lá para o microondas, funcionou uma vez, contou, esquentou o alimento e pronto, parou. Você não consegue esquentar outro alimento sem tirar o microondas da tomada e ligar de novo. Não faz sentido, não é verdade? Então, todos os programas embarcados, todos os programas com microcontroladores, eles não param simplesmente como o nosso contador estava fazendo antes. Não. Todo programa de microcontrolador, ele fica sendo executado o tempo inteiro. Se ele não está fazendo nada naquele momento, se ele não está executando nada, ele está aguardando algum sinal. Aguardando o sinal de um sensor, aguardando o sinal de um botão, ou de qualquer outro tipo de dispositivo. Mas ele está sendo executado, esperando alguma coisa acontecer para que ele entre em ação. Então, por isso que todos os programas, eles têm um loop infinito. Eles têm um while true, ou mesmo um goto, que é uma forma mais rudimentar de se fazer a mesma coisa, para que ele fique sempre executando alguma coisa. seja acendendo LEDs, seja simplesmente esperando o sinal de um sensor ou de um botão, mas ele está sempre executando alguma coisa. Porque senão, o programa executa uma vez, e para executar, isso não tem sentido algum. Por isso que a partir de agora, todos os nossos programas terão o while true. Está ok? Então, é isso pessoal. Vamos encerrar essa aula por aqui. Se você gostou, dê um gostei aí no vídeo, e acesse o nosso site, www.gevensino.com.br. Até a próxima. Tchau.